Spike no chão, B Opa, alguém tá... Tá, céu, a arma matou Testa um inimigo Tem 40 só, não puxa Tanta Pega a arma, vai embora Inimigo no meio Vem, 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 vem Torreta postos Torreta destruída No, não, não, vocês não merecem Inimigo no meio Torreta postos Granada Spike não lava Muito claro 114 114 Tô preso aqui, mano Spike no chão, B Tem um, bate o barco Inimigo no top, resta um inimigo Tô 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 Um Geld Tô 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 é o 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